Continuamos aqui diretamente em Copacabana, Rio de Janeiro A torta vai passar agora, exatamente, agora a expectativa é enorme Vai passar a torta da torta Uma emoção, uma lágrima no rosto de cada um Já passou, foi só isso Parece que é só isso É apenas uma pessoa carregando um bação branco, pegando fogo na porta Se eu não me engano, era José Carlos Araújo Muito bem, essa foi a cobertura da passagem da tocha olímpica Aparentemente já acabou Espero que vocês tenham aproveitado cada segundinho Desse grande momento de magia olímpica Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite